Galera, Supercell finalmente revelou o personagem que irá aparecer quando o Pequeno Príncipe, o novo campeão do Clash Royale, ativar a sua habilidade. E foi uma das melhores apresentações de cartas que eu já vi no Clash. Antes pra mim tinha sido a do Mega Cavaleiro, essa tinha sido a mais legal de todas, mas essa aqui ficou de nível também. Começa com aquele vídeo lá que eu já tinha mostrado para vocês, do recruta chegando com o pergaminho no bar. E lá dentro, o Pequeno Príncipe arranja uma confusão imensa ali com os outros personagens do Clash Royale. Então quando ele vê que está tudo perdido, ele ativa a sua habilidade aí, chamando o seu parceiro pra ajudar. E ele chega destruindo tudo, apesar de ser o visual um pouco contestado, né, com esse corte de cabelo um pouco estranho. Ele chega aí botando ordem na casa e eu achei essa animação sensacional. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah! 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 What up fam? Tá certo que faltou ainda mostrar a gameplay da habilidade do pequeno príncipe para a gente ver na arena como que vai ser. Mas pelo menos a Supercell já divulgou a data, dia 6 de novembro chegará esse novo campeão Então faltam alguns dias aí pra gente ver esse novo campeão em ação no Clash Royale